Adilson, quanto de resina que eu compro para a minha mesa? Gente, essa é uma pergunta que eu recebo com muito mais frequência do que talvez você possa imaginar. Realmente as pessoas vão comprar o material e ficam em dúvida. Às vezes compram de menos, falta resina, compram em excesso, depois fica lá com aquele material parado, que às vezes não tem mais um projeto na sequência para fazer. E hoje eu quero trazer para vocês um cálculo bem simples. Na verdade eu vou dividir em duas partes, bem simples. Vocês vão ver que é bem fácil, com uma calculadora do telefone mesmo, você vai conseguir ter parâmetros muito próximos da quantidade de resina que você vai precisar para o seu projeto. Lembrando que são cálculos aproximados. Não tem como a gente dar um número exato, até porque existem N fatores que vão influenciar, inclusive a ondulação da superfície que você vai usar, ou do desperdício de material que acaba tendo. Mas são cálculos que vão te dar parâmetros muito próximos para você fazer uma compra bem assertiva. Tá bom? Então, vamos embora para a bancada, porque eu quero mostrar a vocês, mas tem que ser bem de pertinho lá na bancada. Vamos lá! Bom, aqui para o nosso cálculo de resinas, do consumo de resina, eu vou dividir em duas partes. Na primeira parte nós vamos falar sobre vidro líquido, e na segunda parte sobre revertable, sobre preenchimento. Eu tomei como parâmetro as resinas 2004, RV4230 e a RV4231. Por quê? Porque essas são resinas que possuem uma mesma viscosidade. Elas possuem viscosidades muito próximas, tá bom? Uma outra coisa que a gente vai tomar como parâmetro é que eu fiz uma relação, eu medi aqui quanto é, que um quilo de resina, quanto é que ele tem em litro, tá bom? Não é uma conta precisa, não é uma conta de laboratório, mas a título para a gente fazer aqui ensaios, a título para a gente fazer conta e ficar mais simples, a gente vai trabalhar numa relação de um para um. 1 para 1, ou seja, 1 grama de resina é igual a 1 ml, tá bom? Isso vai facilitar a nossa vida na conta. A gente sabe que na prática não é exatamente isso. Se eu levar isso para um laboratório, essa relação vai mudar. Mas aí aqui a gente é na marcenaria, a gente não é laboratório, e não é preciso que seja tão preciso, isso já nos dá parâmetro de compra, tá bom? Então, uma outra coisa que a gente sabe que para um acabamento de vidro líquido, a gente precisa que tenha pelo menos uma cobertura de 2 milímetros sobre a superfície para que fique bom. Então é esse o nosso parâmetro. Pensando nisso, nós já sabemos que, e isso é um teste que nós fizemos, eu, a RedeLise, nós já sabemos que a gente precisa de 1,1 quilo de resina para cobrir 1 metro quadrado de área, 1 metro quadrado de área, tá bom? Então a gente precisa de 1.100 gramas de resina para 10.000 centímetros quadrados, ok? Tá, bom, então o meu amigo Evandro Bergami, que é professor de matemática, professor de física, um cara fera no assunto, me ajudou e criou um fator para a gente. Então o que a gente vai fazer? Nós vamos pegar a medida, medida que a gente achar, quadrada, medida em área quadrada, e nós vamos multiplicar por 0,11, nós vamos multiplicar por 0,11, tá bom? Nós vamos multiplicar a medida que a gente achar por 0,11. Essa medida em área quadrada. Então olha só, eu tenho aqui essa peça, eu vou mostrar para vocês na prática, ela tem aqui, 32 centímetros por 24 centímetros, tá bom? Então eu tenho uma peça aqui que tem 32 por 24, que é igual, isso em centímetro. Então vamos lá, fazer conta. Calculadora na mão, 32 vezes 24 é igual a 768. Então eu tenho aqui, 768. Eu vou multiplicar por 0,11. 0,11. Então eu vou pegar aqui, é igual, vezes 0,11, que é igual, 84,48, que é igual a 85. Vou fazer um arredondamento para cima. Então eu sei que eu preciso de 85 gramas, 85 gramas de resina para fazer uma cobertura de 2 milímetros aqui sobre essa superfície, tá bom? Mas vamos lá, vou dar aqui uma dica para vocês que eu sempre faço quando eu compro meu material, que eu sempre preparo aqui meu material. Vamos considerar as demãos e tudo mais, nesse caso nem vem, tá? Então são 84 gramas de material preparado. Vou comprar 84 gramas? Não. Eu vou comprar quanto? Vou comprar mais. Por quê? Porque tá vendo que essa peça tá empenada? Pois é, então, ou seja, a resina vai escorrer. Mesmo que ela estivesse plana, eu sempre tenho perda, porque a resina escorre pela borda. Eu tenho a borda para fazer, para cobrir. Eu tenho um possível desperdício. Então eu faço o quê? Desses 84 gramas, eu vou acrescentar 20%, que vai dar aproximadamente 100 gramas. Então para essa área aqui, eu vou comprar 100 gramas. Eu compro um pouco a mais de resina. Eu não preciso comprar, compensar nessa área aqui, se vender, se proporcional, tá bom? Eu sei que a Redilize e os outros fabricantes não trabalham com 85 gramas, 100 gramas de resina para vender, tá? Mas eu não preciso comprar 10 quilos de resina para fazer essa área. Vai sobrar material. Quer um outro exemplo? Vamos pegar uma mesa. Vamos fazer um outro exemplo aqui, mais prático. Então eu tenho uma mesa, ó. Uma mesa de 85 por 130 centímetros, tá bom? Vamos lá. Uma mesa de 85 por 130. Já é uma mesa de um parâmetro aí mais real. Então eu tenho, ó, 85 centímetros vezes 130 é igual a 11.050. Então eu tenho aqui, ó, igual a 11.050. Vou multiplicar por 0.11, que é igual, ó, vezes 0.11 é igual a 1.215 gramas de resina. Ou seja, 1,215 gramas de resina, que é igual a 1.215, tá bom? Então quanto que eu vou comprar de resina para essa mesa? Vou comprar 1,5 kg. Ou seja, eu preciso, se eu for usar a 20.04, eu preciso de 1 kg de resina e 0.5 kg de endurecedor. E eu chego na conta de 1,5 kg de resina, tá bom? Eu acho que tá bem tranquilo. Eu vou deixar também na descrição essas fórmulas para vocês poderem ter aí em mãos, ok? Essa é a primeira parte. Vamos para a segunda parte. Eu vou mostrar agora para vocês em River Table. Bom, acho que para a nossa segunda parte eu trouxe aqui alguns mostruários que eu uso quando eu dou workshop, enfim, quando eu trabalho demonstrando alguma coisa de resina. Esses são os meus mostruários, tá bom? Então, olha só. Para esse caso aqui, além de uma cobertura superficial de 2 milímetros, que nós não vamos fazer conta nesse momento, nós vamos fazer a conta do preenchimento, tá bom? Nós temos agora aqui espessura. Então, nós temos uma espessura que é variável, tá bom? Então, vamos lá. O que eu quero mostrar aqui para vocês? E a conta, para falar a verdade, fica até mais simples. Por quê? Porque nós já fizemos aqui os nossos cálculos e nós chegamos com um parâmetro de referência que é para cada centímetro cúbico, para cada centímetro cúbico, nós vamos precisar de 1 grama de resina, ok? Essa é uma conta que nós já fizemos aqui, lembrando mais uma vez que são valores aproximados para vocês terem aí como referência. Então, vamos lá. O que nós vamos fazer aqui? Olha só. Eu sei que aqui tem mais ou menos 18 centímetros, até um pouco menos, mas vamos colocar como 18 centímetros. Tem uma área aqui, 18 centímetros de comprimento. Então, ó, 18 centímetros de comprimento por... Eu sei que a minha peça aqui tem 2 centímetros de espessura. Eu vou trabalhar sempre em centímetros. 2 centímetros de espessura. E eu preciso também saber da largura. Mas veja, eu tenho uma largura aqui que é variável. Olha só. Ela começa aqui em cima numa largura, termina aqui em outra. O que eu vou fazer? Eu vou pegar uma largura média de referência. Eu vou vir aqui mais ou menos no meio. Olha só. Eu vou pegar até um pouquinho mais, eu vou jogar aqui, ó, como 7 centímetros de largura. Tá bom? 7 centímetros de largura. Para já me dar uma sobra. Então, eu sei que eu tenho vezes 7 aqui. Ó. Vezes 7, que é igual. Então, eu tenho, ó. Vocês vão ver que a conta fica até mais fácil. Ó. Então, eu tenho 18... 18 vezes 2, de espessura, vezes 7 da nossa largura média, que é igual a 252. Certo? Então, vamos lá. Eu tenho 252 centímetros cúbicos, que eu sei que é igual ou é aproximado a 252 gramas de resina. Então, é isso que eu precisaria para fazer esse preenchimento. 252 gramas de resina. A gente não está levando aqui em consideração a cobertura sobre essa madeira. A gente não está levando em consideração algum vazamento que vem aqui para a parte de baixo. A gente não está levando em consideração nenhum vazamento do nosso molde. Então, o que que eu vou fazer? Eu não vou trabalhar com 252 gramas. Eu vou trabalhar para cima. Eu vou comprar pelo menos 300 gramas de resina para fazer essa peça aqui. Tá bom? Isso sem considerar essa cobertura. Essa cobertura eu teria que fazer a conta exatamente como anteriormente. Tá bom? Então, vamos pensar em um outro parâmetro aqui, para dar mais um exemplo. Vamos dizer que eu tenho uma mesa que tenha aí 150 centímetros de comprimento por 4 centímetros de espessura e que a largura média da minha fresta seja isso aqui. Vamos colocar aqui 4 centímetros também. 4 centímetros de espessura. Quanto de resina que eu vou gastar para essa minha mesa? Vou fazer aqui, ó. Tenho 150 vezes 4 de espessura, vezes 4 de largura média. Tá bom? Era uma fresta pequena, que é igual a 2.400 gramas. Eu vou precisar de quanto? De 2,4 kg. Então, eu vou precisar de 2.400 gramas de resina pronta. Tá, mas aí quanto de resina eu vou comprar? Bom, aí vai depender. Se eu for comprar, no caso da RV4230, eu realmente, que ela usa 18%, eu vou ter que comprar uns 2,5 kg de resina. Por quê? Porque 18% é pouquinho. O que der ali a mais é margem de aproximação. Se eu for trabalhar com a 20,04, já é diferente, né? Eu vou precisar aí, talvez, de 2 kg de resina, né? Que vai vir com mais 1 kg de endurecedor. 3 kg. Já deu, inclusive, a minha margem de sobra aqui. Tá bom, gente? Isso aí vai me dar um parâmetro pra aquisição. Como eu tô falando, não é uma conta exata, não é uma conta de precisão, mas me dá parâmetro. Então, eu já sei que pra essa minha mesa, eu não vou comprar 1 kg de resina, que vai ser pouco. Mas eu também não preciso comprar 10 kg de resina. Já me ajudou. Não preciso comprar 5 kg de resina. Já me ajudou. Tá bom? Então, é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado e que isso ajude vocês aí. A todos um forte abraço e até a próxima. Valeu! Transcrição e Legendas Pedro Negri